Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos falar um bocadinho de um perfume, dos últimos que entraram para a minha coleção. Ele é da Nabil, é uma marca oriental que a Perfume Pure tem. Tem muitos perfumes, esta marca, a Nabil. E eu tenho aqui este para vos falar um bocadinho. Já vos mostrei o unboxing e agora que já usei até várias vezes este perfume, posso-vos falar um bocadinho melhor sobre ele, sobre as notas, sobre o cachê dele, fixação, projeção, etc. Como estava a dizer, este perfume vocês podem o comprar na Perfume Pure, que é uma loja que é especialista em perfumes orientais. Traz-nos aquelas marcas orientais que são difíceis de encontrar, são bastante difíceis de encontrar. E a Perfume Pure realmente tem estas marcas todas, comercializa, portanto, são várias. A Lara Mine, esta que tenho aqui para vos mostrar, Suíça Arabian, muitas, mesmo muito mais marcas até do que estas que vos estou a dizer. Neste momento eles têm promoção. Eu penso que até dia 5 de Janeiro eles estão com promoções até 50%. Portanto, ainda vamos a tempo de apanhar promoções. E têm perfumes realmente a uns preços muito agradáveis nestas marcas que vos disse. Não só perfumes, apesar de serem marcas orientais, mas não têm só notas orientais. Os perfumes têm perfumes também frescos. Para quem gosta de perfumes frescos, têm perfumes mais florais, mais femininos, mais unissexo, mais masculinos, etc. Portanto, é uma questão de irem ver a loja. Os portos são grátis a partir de 30€. Portanto, este aqui até que vos hoje queria falar, que se chama Camis Anis. Eu espero estar a pronunciar bem o nome desta marca, portanto, da Nabil. É um perfume que custa 23,93€ agora com esta promoção. Portanto, é de aproveitar. É um perfume, este perfume, é um perfume fantástico. É um perfume floral que tem um toque oriental adocicado e especiado. É um perfume, assim, mesmo daqueles de fazer sucesso. Um perfume que pode ser usado durante o dia, durante a noite. É muito bom para esta altura do ano que estamos agora. Portanto, assim, no outono e inverno, no inverno agora, não é? Porque é um perfume que aconchega. É um perfume quente, que aconchega, mas não é um perfume que incomode. É muito cremoso. É um perfume que, pelas notas, eu vou já dizer-vos as notas, tem notas muito cremosas, que fazem realmente aqui o perfume ficar, assim, fantástico. Eu vou-vos dizer as notas que ele tem. É um perfume que tem até muitas notas na composição, sabem? A pirâmide olfativa é grande. Então, eu vou-vos dizer, ele tem rosa da Bulgária, portanto, começa com um toque floral. Rosa da Bulgária, rosa turca, que é uma mistura de rosas. Tem também aqui uns frutos vermelhos, morango, ameixa, sabem? Tem também pêssego, um pêssego que lhe dá uma cromosidade, assim, maravilhosa. Tem bergamota, pimenta rosa, açafrão, tem gengibre, canela. Portanto, estão a ver aqui, logo no início da pirâmide olfativa. Tem logo aqui muitas notas e uma mistura de notas florais e frutadas. Depois, as notas intermédias têm hude, tem jasmim, tem sândalo. Volta a ter aqui um toque de rosa também. Cravo, orquídea, ilangue-ilangue. Violeta, portanto, continua a ser um perfume com um toque, novamente, floral, misturado com madeira de hude, um toquinho amadeirado. Se bem que eu acho até que não é dos perfumes que tem o toque mais hude, ou que tem mais madeira amadeirado, notas amadeiradas. Está muito bem equilibrado e muito bem misturado. Fácil de usar mesmo. Depois, nas notas de fundo, temos caramelo, temos sândalo, temos também fava tonca, que eu gosto bastante quando os perfumes têm um toque de fava tonca. Ficam muito agradáveis. Tem âmbar também e tem um toque de resinas. Tem olibano, portanto, que dá aquele toque, assim, meio resinoso, muito bem equilibrado, muito bem misturado mesmo. É um perfume que tem aqui um toque, as notas, tem, eu até acho que ele tem aqui, apesar de não estar listado nas notas, parece que tem um toque de mel aqui a envolver estes ingredientes todos. Dá-me a ideia, tem aqui um toque de mel misturado, parece que se sente misturado aqui com laranja, mandarina, sabe? E aqui o toque da orquídea também. Ele tem as notas que são um bocadinho similares e que nos lembram um bocadinho, para vocês terem uma ideia, assim, do tipo de perfume, tem notas um bocadinho que são um bocadinho similares ao Velvet Orquíde do Tom Ford, que é um perfume que tem aquela base do Black Orquíde, só que muito mais feminino, muito mais aveludado e floral. Portanto, mesmo para quem não gosta do Black Orquíde, se experimentar o Velvet Orquíde, eu tenho a certeza que vai gostar, porque é um perfume que tendo ali aquela base, assim, forte, não é que é um perfume forte, vai ter depois também o toque mais feminino, que eu acho que muitas meninas queixam falta no Black Orquíde. E este aqui, da Nabil, o Camis Anis, é realmente, tem esse toque cremoso do Velvet Orquíde, o mesmo género de notas, aqui é o Orquídea, jasmias rosas, com um toque adocicado e especiado. Portanto, vão adorar este perfume e ele custa, neste momento, 23,92€. E é um fresquinho de 100ml. Vem nesta caixinha maravilhosa, aqui, dourada. Tem sempre a data de fabrico e a data, a validade, no fundo, do produto. Tem umas embalagens muito luxuosas, a embalagem é muito bonita, se vocês virem, aqui uns toques ambarados, escuro e ambarado, aqui assim. E faz parte da Trendy Collection da Nabil. A Nabil tem muitos perfumes, como eu estava a dizer inicialmente, vão ver, eles andam, neste momento, a Perfume Pur tem quase todos, nesta gama de preços, os perfumes da Nabil, portanto, conseguem por 23, eu penso que os mais caros eram 39 neste momento, mas há muitos a 23. E eles têm sempre a indicação, quando vocês abrem a página do perfume, quando carregam no perfume, na imagem do perfume, não só está a descrição das notas, mas também a semelhança olfativa. E isso também nos ajuda muito na hora de escolher. Também, vos queria dizer que a Perfume Pur tem também o sistema Try and Buy, ou seja, manda sempre uma amostrinha igual ao perfume ou perfumes que vocês compraram. Ou seja, não precisam tirar o selofane do perfume, nem abrir o perfume, experimentam primeiro a amostrinha, para ver se gostam, se não gostarem, por alguma razão, que eu acho que é muito difícil, mas se não gostarem, por alguma razão do perfume na vossa pele, podem devolver, trocar por outro, etc. Portanto, sempre, ver sempre a amostrinha que vem na vossa caixa, na vossa compra, que é igual ao perfume, no perfume que vocês escolheram, e sempre começar por essa amostrinha, antes de abrir o perfume. Portanto, é um perfume que eu tenho a certeza que este aqui, o Camisanes, eu acho que vão adorar. Se gostam destes perfumes assim, elegantes, um toque sexy, uma orquídea que é visível aqui, que se notam, as notas florais, notam-se mais, eu até acho que estas notas florais, orquídea, o jasmim, o ylang-ylang, notam-se mais quando o perfume seca um bocadinho mais na pele. Notam-se mais, apesar dele, logo de início, é um perfume forte, e logo de início, estas notas, assim, especiadas, estarem lá logo de início, a parte floral vem um bocadinho depois, uns 5 minutinhos, começa-se a notar mais. Deve estar aqui misturada com o mel, que é muito, muito bom mesmo, porque fica assim aconchegante, bom agora, para quando o tempo está mais frio, não é verdade? Portanto, vão ver esta maravilha, vão ver a Perfume Pure, eles têm muitos, muitos perfumes, se gostam de perfumes, por exemplo, como o Coco Marmoiselle, que vocês vão encontrar lá, semelhantes, portanto, não são só perfumes orientais, orientais, é com aquele toque hude, se bem que eu adoro perfumes com o toque hude, acho que tornam os perfumes tão aconchegantes e tão bons, não é? Para usarmos nesta altura, que eu quase que procuro sempre os que tenham mesmo esse toque, mas é tudo uma questão de gosto, claro. Portanto, deixo-vos aqui a sugestão, vão ver a Perfume Pure, têm também, vou-vos deixar aqui na caixinha de descrição, um código de desconto, para qualquer perfume que comprem, qualquer compra que façam, têm 10% de desconto adicional, se utilizarem o código que vos deixo aqui, ok? Eles deram um código para os meus seguidores, para todos os meninos e meninas que veem os meus vídeos. Portanto, vamos fazer compras, vamos entrar então em 2023, não é verdade? Com novos perfumes, este é um dos novos de 2023, que eu quero usar bastante agora em 2023, portanto, estou a pôr cheiros novos, gosto sempre de ter cheiros novos no início do ano, e este aqui é um dos eleitos. Portanto, já sabem, se gostam de perfumes como o Velvet Orquide, vão ver este da Perfume Pure, da Nabil, ok? Espero que tenha sido útil, obrigado por terem assistido, e encontremos a amanhã, beijinhos, fiquem bem!